E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a o segundo vídeo do episódio 2 de Remember Me Eu tô curtindo o game pra caramba e no primeiro vídeo, desde o segundo capítulo Quer dizer, todos aí, eu tô mostrando todas as localizações, tudo que eu encontrei Tudo que tinha disponível pra ser encontrado, eu encontrei nos vídeos e não vai ser diferente nesse daqui Eu não me lembro ao certo, eu sei que são 12 coletáveis, eu não me lembro o número específico de cada um Mas eu acho que são 4 curativos sets, 6 memórias e 2 boosts, acho que é apenas isso Agora vamos dar procedência aqui na missão Não tinha mais nada nessa parte aqui, peraí galera, eu tenho tudo anotado aqui Eu tenho um apoio, digamos assim, só pra não deixar passar nada Porque tem uma área ou outra que você avança, não tem mais como voltar Peguei daqui a memória, né? Peguei o curativo de lá de cima A gente só vai ter acesso, é, no próximo apartamento, eu tô confundindo É porque tem muita coisa que é meio parecida aqui nessa parte Isso Sei lá, eu tinha a impressão que esse game em matéria de combate ia ser mais difícil Mas até que tá bem tranquilo, né? Tô jogando no hard, mas não tô vendo muita dificuldade A única dificuldade que eu tô tendo é de encaixar os combos Parece que o meu joystick, eu acredito, não sei nem se é o joystick Mas eu acredito que eu devo estar apertando os botões de uma maneira muito rápida Então eu teria que ter um time melhor, né? Por exemplo, ataquei, eu já apertei de novo, apertei de novo Aí não adianta, eu acredito que eu tenho que atacar Aí na hora que ela deu a porrada, eu apertar de novo pra ela dar outra porrada E não sair simplesmente esmagando os botões aqui Vamos ver, com o tempo eu acho que eu consigo melhorar isso daí Mas tá tranquilo, fora isso tá tranquilo Apareceu a exclamação na cabeça Você aperta o A, escolhe um dos lados pra esquivar E esse inimigo aqui, você pode esquivar de qualquer forma Os ataques dele são sempre os mesmos Então se você apertar pra esquivar na direção dele, ela pula o cara Se você apertar pra trás, ela rola pra trás ou então pras laterais Não é aquele inimigo que você tem que prestar atenção Que ele vem, por exemplo, correndo pra cima de você Aí se você esquivar pra cima dele, na direção dele, você acaba tomando dano E esses daí você tem que esquivar pro lado Eu vou deixar pra falar esses exemplos quando for um inimigo desse estilo mesmo Senão fica muito confuso às vezes É muita informação, que às vezes não seria nem necessário passar essas informações nesse vídeo aqui O jogo ainda vai ficar bem mais interessante, tem muita coisa aí Sobre o feedback do Remember Me, que foi um dos feedbacks mais baixos Esse vai ser interessante Foi um dos feedbacks mais baixos que eu já postei no canal É... eu vou continuar postando, entendeu? E eu vou... todos os que eu já comecei eu vou terminar Ó que louco Todos os que eu comecei eu vou terminar, pode levar um tempo, mas eu vou terminar tudo Só pra não ficar ninguém falando, ah, você não termina Não é questão disso galera, a visualização tá extremamente baixa 9.200 inscritos, se eu não me engano E eu não tô tendo nem 10% de visualização por dia Eu... todo mundo que me conhece É... que fala comigo no Skype Eu sempre falei sobre isso de 10% Como assim? Se você tem um canal de mil inscritos, você postou um vídeo às 9 da manhã hoje Amanhã às 9 da manhã Esse teu vídeo você tem... é... quantos inscritos eu falei? Sei lá, mil inscritos Então amanhã você tem que ter pelo menos 100 visualizações Ou seja, 10% dos teus inscritos assistiram os teus vídeos E essa é a média Então eu com 9 mil inscritos postei um vídeo de manhã hoje No outro dia era pra estar com 900 Infelizmente não é isso que tá acontecendo E é uma média baixa de 10% Tem canal aí que tem média de 30%, 25% Então por isso que eu julgo que o feedback tá baixo Não negativo, né Que feedback negativo seria ter muito dislike Poderia até ter visualização Mas teria mais dislike do que os gosteis, né Ali ele tá mostrando que tem duas... duas esferas, né Então nós temos que passar aqui no meio Mas é tranquilo, não tem que esquentar muito a cabeça aqui, não Nessa missão a gente só vai esquentar a cabeça mesmo no boss Fora isso, tem mais uma lembrança aqui Abrir aquela porta É engraçado, né A gente faz tudo dessa forma aí, né Usando essa puta tecnologia Mas, olha lá A porta você ainda tem que ir lá apertar o botão Você já não hackeou o barato, porra? Tem mais uma lembrança Mas espera aqui, antes dessa lembrança Tem esse... um curativo ali, né Tem o curativo e por aqui eu acho que tem uma memória São duas coisas aqui nesse apartamento Como é um apartamento muito parecido com o outro, acabo confundindo Então aqui temos uma memória Certo? É um VIP... é uma informação sobre o VIP de Paris Vamos na parte aqui de... de... de VIPs de Neo Paris Ué, o segundo aqui tá bloqueado? Será que eu deixei passar, cara? Não é possível Então, é... nós coletamos aqui a Sakaori Sheridan Tem mais informação? Tem Então o pessoal pode pausar Senão o vídeo fica muito maussante Fica muito maçante Eu vi playthrough de... de... Playthrough, parece que eu tô falando playthrough de play verdadeiro, né Eu vi playthroughs aí de... de uns gringos Que eles leem, cara Eles param, eles... ele lê todo o texto em vídeo Eu acho, tipo... tá certo, se o cara gosta, tudo bem Mas aí o vídeo dele aumenta em 5 minutos Só porque ele resolveu ler aquele texto ali Então acho que quem tiver mesmo interessado é só pausar Aqui, mais um curativo Esse é o último curativo dessa missão Infelizmente nesse daqui não tem 5 Podia ter 5 nesse daqui, né Só pra gente já sair desse capítulo Com mais um slot de HP Peraí que eu deixo dar uma olhada aqui no papel Pô, será que eu deixei passar, cara? Porque aquele ali Eu coletei a terceiro... O log do terceiro VIP Tá faltando o do segundo Ah, vou arriscar Eu acredito que vai tá pra frente Essa porra só serviu pra me deixar confuso Porque eu acho que vai tá pra frente O número 2 E esse daqui que é o número 3 Eu vou pegar antes Ah, vou arriscar Qualquer coisa eu faço um vídeo Com a correção, digamos assim Mais uma lembrança Essa parte é muito simples E tem gente que vai até achar chato, né, cara? Mas é o cara explicando O que você tem que fazer passo a passo Tá, a gente fechou a persiana ali Então o boot não consegue mais detectar Só isso Não precisava nem tanta informação Sobre isso daqui, né? Chega Quer dizer, então, que se eu passar Da onde tem a informação Ele para, ele corta, né? Olha que interessante, cara Eu tenho que ir aqui em cima Nessa porta Vou ter que escalar ela Tenho que ir aqui nessa porta Peraí Nossa, o controle tá meio pesado Não é que tá pesado Parece que tá tendo um lag de impante Tem uns quadros muito Sei lá, cara Eu fico viajando Um jogo assim Mais futurista Eu fico viajando Não adianta Caraca, que gráfico Olha Eu achei, cara Que o jogo Pelo fato desse game Ter os gráficos nesse estilo aí Eu pensei que ia ser muito mais pesado Teve gente que perguntou O que eu tô rodando Tá rodando no máximo Só o antiserrilhamento Que eu não coloco no máximo Tá no mínimo Não tá desligado, tá? Porque sempre Eu desligava o antiserrilhamento Então acho que aqui Eu não me lembro Se são tipo LOL Médio Médio e High Mas Agora eu acertei o combo De resfriamento também Mas Tá tudo no máximo Só o antiserrilhamento Que tá no nível 1 Dá pra desligar o antiserrilhamento E tem o nível 1 2, 3 e 4 Se eu não me engano Então tá no nível 1 Tá leve pra caramba De vez em quando tem umas travadinhas Mas nada que me incomode Vocês sabem que eu sou chato com isso Aqui não tinha nem porquê Fazer isso Só pra ganhar ponto mesmo Beleza Se o pessoal não entendeu volta aí A legenda é mínima Bem pequenininha Mas pelo menos Peraí que ainda não Só deixa eu confirmar Ainda falta um Acho que tá na próxima parte Tá no meio Tá no banco aqui Se eu não me engano Acho que é isso Ainda bem que tá Teve gente que só notou Depois que eu falei A legenda Falou que Achou que era algum bug Alguma coisa assim Só depois foi notar Que aquilo ali era a legenda Eu tinha que ter dado uma olhada Eu não sei se no registro Tem como editar Talvez tem até como editar Aumentar a legenda Porque ela é realmente pequena Até mesmo pra quem tá jogando Porque tipo Jogo em joystick Eu costumo me afastar mais da TV Do monitor Perdão E quando é um jogo mais Mouse no teclado Tipo um jogo de FPS Você tá com a cara mais ali É mais fácil de ver Mas no joystick é bem mais complicado Ah é aqui mesmo Tá aqui do lado direito Então a gente tem que avançar Ali pro lado esquerdo Aqui a gente tem essa memória Eu acredito que é a memória Que tava faltando Só não entendi O porquê que eles Inverteram a situação Só me deixou confuso Essa porra Cadê? Aí Olha lá É esse daqui E é o boss A gente vai enfrentar esse cara aí Mano Esse cara é chato Não é nem aquele negócio Que você fala assim Ah é um inimigo difícil É um boss Ele é difícil pra caramba Não Ele é chato É aquele inimigo que leva tempo pra matar É fácil de matar ele Mas leva tempo Você precisa estar sempre fazendo Ainda mais no final Porque a guarda dele é muito alta Mas acho que vai dar pra tirar de letra Então Só olhando no papel Aqui Eu tenho um papelzinho Com tudo anotado Tá pessoal Porque É só pra confirmar Porque é muito Um item aqui E dois itens São doze itens Só nessa parte Então anotei tudo Só pra ter certeza Só apertar o B No caso aqui é o Bola Mas eu já era O Bola O que eu já estava O Bola O Bola Não O Bola O Bola É estranho É É realmente estranho O objetivo principal, né, o objetivo que fez com que nós viessem até esse local, foi concluído, tá? Então, supostamente, agora a gente... Não, era pra ter parado ali. É... É, tá certo. Vocês estão vendo aqui só uma observação sobre essa porra desse painel, esse display? Olha lá, tem essas quatro do meio aqui que elas estão queimadas, ó. Essas duas primeiras não, mas as quatro ali do meio elas estão queimadas. Então a gente tem que parar ali, senão não dá tempo, fica muito em cima. Então, supostamente, então o objetivo já tá concluído, a gente vai pro telhado. Isso aqui a gente vai enfrentar o boss, vai, 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 você não vai dar tempo. Pula, pula, aí, deu. Só faltava cair de novo, cara, tá complicado. Ah, uma merda que deu, não consegui me desvincular da RPM, só vou conseguir me desvincular ano que vem. E eu tô até conversando com o pessoal, a possível criação de um outro canal. Já... Mas isso eu vou fazer um vídeo divulgando e tal, que é só pra... Tipo, criar um novo canal, o mais rápido possível conseguir, é... Que o pessoal começa a acompanhar lá. Eu não tô falando que eu vou abandonar esse. E... E já consegui a parceria do Machinima lá. Aí o pessoal fala assim, ah, cara, mas não é tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, o Machinima tá fazendo... Não sei se acabou a E3 ou tá fazendo a cobertura ainda. O pessoal que é parceiro do Machinima pode usar os feeds do Machinima. Entendeu? Eu não... Vê o que eu posso postar. O que eu postei aqui do BF4? Não postei nenhuma imagem, não postei vídeo, nem nada. Entendeu? Porque seria até arriscado. Com a parceria atual que eu tenho, né? Com a RPM, Maker, Social Blade, uma confusão do caramba. É... Seria até arriscado postar aqui e tomar um strike de besta. Se eu tivesse a parceria com o Machinima ou com a... Com a IGN... IGN, hein? Atenção, senão o pessoal vai confundir com o TGN. Eu tô falando IGN. Então aqui temos o último item da tela, o Focus Boost. É o segundo de 5. Isso aqui só mais pra frente mesmo, a gente vai conseguir encontrar os 5. Infelizmente, né? Então vou ver se eu crio um outro canal. Isso eu vou fazer com calma. Pessoal, não precisa esquentar muito a cabeça. Tchau. Big girl. Maybe the best, but you took a different road. And look where that got you. A criminal, hunted, and a head full of holes. Political ideals are so last millennium. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always had that cocky loudmouth thing going for you. I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas Show! Será que só eu acho esse cara escroto, velho? Puta merda. O negócio é o seguinte. O primeiro nível de ataque desse cara, ele tem essa corrida. Então, como eu já disse diversas vezes, qualquer inimigo que tem esse ataque frontal não tenta esquivar pra cima dele. Faz aquele salto pela cabeça, igual que o Batman faz. E que a... opa. Então, sempre pros lados, senão é besteira. Não suicídio, mas você vai perder HP. E a merda é que toda vez que a Nily leva um ataque desse cara, ela leva um tempo a mais pra se recuperar. É diferente dos outros inimigos. Ela sente mais o golpe. Então, ele... A maioria das vezes não. De vez em quando ele consegue acertar um combo. Se ele acertar um combo aqui, você vai perder mais da metade do HP. Prestando atenção na barra no canto direito superior, vocês estão vendo. São três barras de HP, né? E o certo é você usar três S-Pressings. Ou pelo menos dois. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou bater nele pra conseguir acabar com a primeira barra. Aí vocês estão vendo que meu S-Pressing tá cheio. Eu vou guardar esse S-Pressing pra segunda barra. Mas você pode fazer da maneira que você quiser. Pronto. Consegui eliminar ele sem usar o especial. Você aprendeu a gosto de pegar os caminhos. É hora... ...de... ...me... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Só uma correção. Não consegui eliminar ele. Consegui. Sem usar o barra de especial. Consegui eliminar o primeiro slot. Então agora aqui. Não tô muito afim de brincadeira. Vai ser o suficiente. Mesmo que você ache que o HP não vai dar, né? A barra não daria. Vocês estão vendo que é mais que o suficiente pra derrotar o segundo nível dele. ... ... Bem-vindo, garota. Estamos aqui até o final segmento do show. Clique no final. Excelente proposição. É hora de... Soda and Down! Vamos! 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 Então, esse último nível dele são todos os ataques que ele já tinha. O primeiro, ele tem ataque de corrida também, tem os combos dele. Agora, a defesa dele está muito mais alta. Você não consegue bater nele mesmo, igual que a gente tinha no primeiro nível. Assim que você chega perto, ele tenta te atacar. Além de todos os ataques, eles têm essas áreas que ele chama de morte súbita. Quando a Nilin passa perto dela, ó. Tá vendo? Ela ativa. Se a Nilin estiver próxima, ela leva... Ela perde HP e ainda dá uma estagueirada. Ela sente um pouco do ataque. Então, se ele estiver próximo, ele consegue até encaixar um combo. Uma coisa que é legal, vale a pena sempre tentar fazer, é tentar fazer com que ele entre nessa área de morte súbita. Ah, não deu. Que aí, ele sente o ataque. Isso aqui é só para encher mesmo. Então, vocês estão vendo que eu estou esperando o tempo passar para poder usar o meu S Pressing. Tem que esperar o resfriamento. Já enchi meu foco, só para garantir. Então, vamos conseguir tirar a primeira parte do HP dele desse último nível agora. Eu acredito que você sentiu isso. Podia numa cacetada só, né? Só no especial eu já consegui, né? Não sei se no normal é assim, vai ver porque eu estou no hard, né? Eu não consigo... Opa! Quase que me acertou. Então, talvez no normal apenas um especial seja o suficiente. Mas aqui no hard vocês estão vendo que eu tenho que fazer duas vezes. Então, eu tenho que esperar de novo esses agora 50 segundos. Tenho que não perder HP, né? Tentar não morrer. E, além disso, tenho que encher meu foco. Tenho que ficar atacando ele, mesmo que isso não tire HP nenhum. Ataca, enche um pouquinho do foco, já esquiva. Ataca, enche um pouquinho do foco, já esquiva. Aí, perdi HP de besta. Porque aí, 30 segundos agora. Assim que esse tempo se esgotar, pronto. Já enchi minha barra de foco. Só tenho mesmo que esperar aí os 24 segundos, usar a última... A última S-pressing. E aí, a gente consegue eliminar ele de uma vez por todas. Eliminar totalmente. Vocês vão ver o que essa minazinha vai fazer com esse maluco. Ai, cara. Já deu já, né? Meu, eu prefiro enfrentar um inimigo que é forte e difícil de passar do que esses inimigos que são maçantes. Que incomoda demais. Aí. Eu ainda consegui fazer ele cair na própria armadilha. Acabou. Acabou. Aí, porra. Então agora temos quatro comandos na X. Uma merda. Vocês não tem noção como eu me confundo no controle de PS3. Agora o A. E Y. Três comandos, perdão. Pensei que eram os quatro botões. Todos esses anos... E ainda estou no lado perdido. Não. Não aqui. Não em frente dos meus amigos. Acabou, amigo. Não. Espera. Nós podemos falar. Eu posso te dar um... Lee unfaafo. Ray. Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh! Wow... O que é isso? 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 O que é isso?